Olá, pessoal! Eu sou Gilberto Wiesel e estou aqui para dar sequência num assunto que comecei há duas semanas. Gravei uma série de três vídeos, onde no primeiro eu questionei sobre a insatisfação no trabalho, tá lembrado? No segundo, eu falei sobre o que gera a insatisfação. E no terceiro vídeo, se você tem coragem para mudar. Se porventura você não assistiu, eu estou disponibilizando aqui na descrição o link para que você tenha acesso a esses vídeos e então possa assisti-los. Não perca tempo! Vai lá e assista, pois tenho certeza que vai ajudar muito. Bem, dando prosseguimento a esse assunto, quero começar falando sobre uma notícia que acabei de assistir. Falava sobre o desemprego no nosso país. Eu não sei se você sabe, mas já são mais de 12 milhões de desempregados neste momento. É um número assustador. Você concorda comigo nisso? Eu fico imaginando quantas famílias neste momento estão sofrendo com a perda dos seus rendimentos e do seu trabalho. A coisa que mais afeta a dignidade de uma pessoa é a falta de trabalho, pois isso desencadeia uma série de consequências nefastas para todos os envolvidos. O pior é quando a gente começa a olhar mais de perto esse número, assustador, e se depara com resultados mais chocantes ainda. A classe mais afetada neste momento pela falta de colocação no mercado é formada por jovens. Já são mais de 22% deles desempregados, ou pior, sem perspectiva futura de oportunidade. Você pode imaginar o tamanho da tragédia que esse número produz? Pasmem, essa situação levará ainda muitos anos para mudar e para que comece a produzir efetivos resultados. Então eu pergunto, qual a saída para toda essa tragédia criada? Talvez uma saída que tenha uma resposta mais imediata venha alicerçada em uma palavra apenas, que é empreendedorismo. Sim, somos um país onde mais surgem empreendedores a cada dia, mas ainda é muito pouco. Precisamos de mais gente com vontade de empreender. Eu confesso que sou apaixonado sobre essa matéria. Eu mesmo sempre fui empreendedor, sempre trabalhei e abri vários negócios. Errei, aprendi, sofri, chorei, trabalhei e trabalho muito. Considero-me um vencedor. Por isso, eu gravei uma série de vídeos onde eu irei falar sobre esse assunto. Vou dar dicas sobre empreendedorismo, vou falar nas oportunidades, no perfil que você deve ter para conseguir sucesso. Falarei dos meus erros, acertos, das dificuldades e das alegrias. Vou lhe dar um norte para que você possa criar uma oportunidade diferente daquela que está vivendo agora. Então, fique atento, pois em breve estarei disponibilizando em sua caixa de e-mail dicas empreendedoras muito bacanas que tenho certeza que vai lhe ajudar. Eu tenho falado em todos os vídeos que quero lhe ajudar e vou fazer isso, mas preciso da sua autorização. Bem, se você deseja realmente mudar a sua vida para melhor, eu só preciso que você clique no link da descrição e cadastre seu e-mail para eu poder lhe enviar os vídeos. Eu gostaria de terminar recitando uma frase de Henry Ford, que para mim é muito impactante. Pense, quando tudo parecer estar contra você, lembre-se que o avião decola contra o vento e não com a ajuda dele. Ok, meus queridos amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de cadastrar, curta a minha fanpage, o palestrante Gilberto Vizio e entre no meu canal do YouTube para receber mais vídeos como esse. Espero você, nas dicas de empreendedorismo quentíssimas, que irem entregar assim que você se cadastrar. Um forte abraço e até mais! Tchau! Tchau! Tchau!